Ô Mendes, uma coisa que é legal, antes da gente entrar até de cabeça no futebol de Varza, mas acho que é legal a gente ressaltar, falando do profissional, porque assim, muita gente vê Série A1 do Paulistão, Brasileirão, aí você vê cara com salário de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, hoje tem cara pegando 1 milhão aqui no Corinthians, no Palmeiras, tem jogador recebendo 1 milhão. Só que quem tá na A3, quem tá na Bzinha, quem tá nos estaduais dos outros estados, a realidade é completamente diferente, mano, tá ligado? Porque, por exemplo, você tá jogando 1 A3 aqui agora, daqui a pouco, se você não der sorte de fazer um bom campeonato pra poder se empregar pro segundo semestre, acontece muito do que? O cara joga o primeiro semestre ali, 3, 4 meses, porque se não classifica em abril já acaba contrato. Aí se o cara não tiver um empresário, se o cara não abrir outra porta, esse cara ele volta pra Várzea ou ele vai ter que trabalhar, aí ele fica o resto do ano trabalhando pra surgir uma outra oportunidade, no outro ano, mano, em outro estadual, tá ligado? Estadual, é isso mesmo. A vida de muitos jogadores vive assim, né? É, quem vê, tipo assim, né, profissional, profissional. Eu, tipo, eu falo, eu jogo profissional, mas eu vou me sentir mesmo um profissional mesmo, um cara que eu posso falar, tipo, se tiver um filho, meu sobrinho fala assim, ó, eu joguei profissional de verdade, se não tiver na Série A, mano. Tipo assim, eu fui, eu, tipo, até eu brinco com o Ricardo, falo, quando eu chegar lá eu vou ser jogador de verdade, mano. Porque hoje eu tento ser um jogador de verdade. Sua ambição hoje é? É ser um jogador de verdade, é poder falar, eu joguei. Eu joguei contra Santos, eu joguei contra... É um sonho de qualquer criança, adulto, tipo, que cresce. Sim. Mas hoje, que nem você falou, a realidade da 3 é essa. A gente joga a 3. Só que a gente já tem que buscar o outro mês pra não ficar dependendo, tipo, que nem você falou, de Varza. Exatamente. Entendeu? E como meu nome era muito de Varza, o profissional não me abria as portas. Entendi. Era muito difícil. Aonde que eu tenho porta aberta? No estado, no Nordeste, na Paraíba eu tenho porta aberta. Entendi. Entendeu? Apesar de eu ser jogado na Varza, mas aqui em São Paulo, as portas aberta, porque as pessoas julgam muito. Sim. Hoje, a gente que joga profissional, que tem um vínculo com a Varza, as pessoas julgam. As pessoas acham que um jogador varziano, jogador varziano, não pode jogar profissional. Não consegue jogar um profissional. Se você parar pra ver. Se você pegar um Kaique da vida. Entendi. Imagina um Kaique treinando. Você é louco. Mas quem vai dar a oportunidade pro Kaique treinar pra jogar um profissional? Quem vai pegar o Kaique e falar assim, ó, vem aqui garoto. Você vai parar de jogar Varza. Vou te lapidar aqui pra você jogar profissionalmente, que é outra pegada, porque você tem que ter disciplina tática. Sim, você tem que ter um posicionamento. Tem que ter uma força. Tem que ter força. Tem que ter força, exatamente. Aí você pega o Max. Quem vê o Magro jogando é um absurdo, mano. Sim. O Magro joga... Se o Max... Tipo assim, o Magrinho... O Magrinho nunca treinou, mano. O Magrinho, exatamente. Você pega o Max, mano. É muita coisa que a gente fala. O futebol julga muito as pessoas. Sim. E assim, o Mendes, o cara que tá lá inserido no futebol profissional, que o mundo dele é aquilo ali, o universo dele é aquilo ali, ele não sabe muitas vezes... Primeiro ele te julga. Ele fala, ah, mas o Mendes é Varziano. Só que ele não olha pro outro lado, que é a sua necessidade. Sim. Que a Varziano te dá o dinheiro... Um pão pra não trazer pra casa. Exatamente. Que é aquele período que você tá desempregado, você vai fazer o quê? Você vai procurar um emprego de carteira registrada? Verdade. Muitas vezes o cara nem consegue isso. Aí, onde o cara vai tirar o sustento dele? É no futebol de Varziano. Você entendeu? E hoje, que nem você falou, o futebol de Varziano tá dando uma renda, né? Sim. Aí, tipo assim, que nem o cara ganhou o nome na Varziano. Não, o cara ganhou porque ele jogou. Porque ele correu. Entendeu? Ah, é que nem eu falo, julgamento hoje em dia, mano. É muito... Eu mesmo, eu mesmo. Eu, tipo, sou muito julgado, mano. Sim. Imagina, mano. Eu, tipo assim, às vezes o meu psicológico, tipo assim, que tem as pessoas que é fácil, mas não é fácil. Porque, tipo, às vezes eu tô no campo, tem jogador que joga contra mim e fala, você é Varziano. Entendi. Tem jogador que fala, você é Varziano. Posso estar acabando o vídeo. É Varziano. Vai jogar... Já teve boato? Vai jogar três e depois vai voltar pra Varziano. Caralho, os caras levam um, assim, dentro do campo, mano? Eu levo uma também. Eu falo, enquanto eu sou Varziano, enquanto você ganha no mês, eu ganha bem uma semana. Eu falo também. Mas se o cara quer falar, ele vai ouvir. Tipo, sou da Resenha, mano. Mas quando eu falo, você é Varziano, volta pra Varziano, eu falo, eu volto. Mas se você ganha um mês, eu ganha uma semana. Caralho. Tipo, não é legal falar isso? Mas se o cara quer falar, ele vai ouvir. Se ele quer me menosprezar, entendeu? Ele vai saber a realidade, então. Porque hoje, o que eu ganho no profissional, se eu estivesse na Varziano, eu ganho pra muito mais. Entendi. Entendeu? Só que você tem que ter... Um foco. Um foco, né, mano? É um foco. E infelizmente, aquilo que você tá almejando hoje, a Varziano pode te dar. Você falou tudo. Tipo assim, eu já tive várias propostas, negócio de que sempre quis ter um carro, mano. Sempre quis ter um carro. Só que duas pessoas que acreditou em mim, que pegam no meu pé, falam comigo. Tipo assim, essas duas pessoas, elas tão assim, mas elas sabem quem é. Elas foi que é a única pessoa que chegou, falou e fez, mano. Entendi. Falou e fez. O resto, tipo, ninguém fez, mano. E eu posso falar pra você, irmão. Enquanto essas pessoas estiverem acreditando em você, vai embora, mano. Isso mesmo. Ouve e vai. Sabe por quê? Porque a partir do momento que elas pararam de acreditar, é porque elas perderam a esperança, tá ligado? Foi o que ela disse pra mim. Ela falou assim, só não ramela comigo. É isso aí. Tipo assim, entendeu? Só não... É ter gratidão, mano. Só não faz eu perder o carinho que eu tenho por você, entendeu? É isso. Porque você tá fazendo o seu corre hoje. Essas pessoas tão te dando suporte. Pode dar certo, como pode não dar. Sim. Só que assim, ela tá te oferecendo um suporte e tá te dando a mão. Lá na frente, se ela entender que, mano, o moleque fez a parte dele. Não aconteceu porque Deus não quis. Agora, se ela olhar pra trás e falar, mano, aquele moleque ramelou comigo, eu fiz tudo pra ele, ele ramelou, aí é foda, tá ligado? É isso que foi o sentido da palavra dele. Exato. É esse sentimento que você não pode passar pra eles, tá ligado? Independente de qualquer coisa. Eles só pediram pra mim. Olha o pedido deles. Não joga na Varz. Foca. E eu posso falar pra você, irmão? Vai chegar no ponto aqui que eu até falei lá atrás da visão que eu tinha sua. Ah, mas o Mendes daqui a pouco ele vai estar jogando Varz. E sabe onde eu vi o diferencial? Na final do... Lá em Sorocaba. Que você não jogou, mano. Foi em quadro. Eu vi você lá, acho que na primeira final você foi, né? Fiquei lá assistindo. E você não jogou. Aí eu falei, caralho, mas o Mendes não jogou, mano. Aí eu pensei comigo, ah, o jogo também, o jogo tá sendo transmitido e tal. Só que, mano, tem cara que não tá nem aí pra porra nenhuma, mano. Tá ligado? Pra você ver, eu não joguei porque eu não podia. Só que mesmo se eu pudesse, eu não ia conseguir jogar. Porque eu já tinha feito um acordo com os caras, entendeu? Entendi. E eu queria muito jogar. Você viu como eu tava treinando no campo? Sim, isso é louco, mano. Pra você ver, eu nem fui no segundo jogo. Eu nem fui assistir. O primeiro jogo eu fui lá, fiquei do lado do presidente. Só que eu falava, mano, é... Eu podia estar em campo aqui. Eu posso ganhar hoje, mas lá na frente eu perco, entendeu? Exatamente, é isso, mano. Aí, é isso que eu falo. É isso que passaram pra mim. Você perde aqui, mas você ganha aqui, ó. Exatamente. E esse é o futebol que nós estamos hoje em dia. Cara, e eu tenho...